É, isso é muito relativo, né, Tiago? Porque tem pessoas que cresceram, né? Tendo de tudo, né? E carregam uma solidão que eles tiveram de tudo, mas não tiveram pais presentes, né, cara? Sim. Até porque os pais foram ensinando eles a ser herdeiros, né, cara? Sim. Tipo, tem um certo... É, tem um grande patrimônio. E é diferente de nós que somos sucessores. É outra fita. É outra fita. Não sei se tu consegue me entender. Não, consigo. Consigo. Na verdade, eu divido o mesmo pensamento, mas eu preciso que outra pessoa fale também, até pra eu não achar que eu tô chapando. Não, não, não. Porque eu não sei se vocês têm dessas ideias, às vezes, de tipo assim, mano, será que é só eu que penso nisso, mano? Não, não. Será que só eu sou preocupado com o meio ambiente? Aí daqui a pouco você encontra um mano que pá também nas mesmas ideias, você fala, pô, vou montar o quê? O Greenpeace, parça. Montei um time, tá ligado? Então, tipo assim, como tu falou, tem gente que ele já nasce com essa base, com essa estrutura, né? Ele pode sofrer de alguns picos de carência emocional, mas não é porque ele não teve financeiramente, ele desfrutou de tudo. Ele foi pra Disney, ele foi pra não sei aonde, pros caramba, quatro aí. Entendeu? Tinha casa na praia e pá, todas essas paradas. Tinha alguém investindo no estudo e comida pra escolher e tal. Ele já meio que já nasce, né? Dentro desse padrão de família que já tem uma base pra ele, ele já tem um futuro. Você acha que isso daí impede, impede não, altera alguma coisa no seu relacionamento com Deus? Eu acredito que não, né? Que não altera. Porque, como eu te falei, o cara, de repente, ele pode... Tipo assim, se você já tem tudo. Por que que eu tô perguntando? Se você já tem tudo. Não, ele já tem tudo, mas muitas vezes ele carrega um sentimento na alma dele. Tá, vamos dizer que ele não tem, não tem esse sentimento na alma, o pai é presente, a mãe também e tal. Então, mesmo ele sendo cercado por esses cuidados de todos os lados, isso pode alterar no relacionamento dele com Deus, isso potencializa ou não. Porque, por exemplo, quem é da periferia, não tem ninguém pra se agarrar, não tem herdeiro, tá ligado? Às vezes, a única coisa que a pessoa tem é a fé dela. Sim, eu acredito que pra um cara que ele já tem esses valores inseridos e ele já tem essa base dentro dele, eu acho que quando ele chega na fé, quando ele decide se converter e caminhar com Cristo, sei lá, por causa de um vazio que ele tinha tudo, mas ao mesmo tempo ele não tinha nada. Mas ele entendeu agora... É o pobre menino rico. É, ele entendeu agora a parte socialmente, né, do vazio que ele tinha. Pô, meu pai me dava dinheiro, eu tinha de tudo, mas ele não conseguia assistir a minha vida. Eu queria um pai pra jogar um game comigo, ele me deu dos melhores games, mas eu não tinha... Tirou uma partida. É, nunca jogou uma partida mesmo de qualidade. Pô, eu queria o... Meu pai me deu uma bike, mas ele nunca deu um rolê comigo mesmo, de verdade, com essa bike. Tava sempre nos corres cuidando do dinheiro dele. Então, esse vazio, esse cara vai carregar. Sempre. É, ele vai carregar. Até chegar a Cristo na vida dele. Ok. Daí ele conhece pessoas socialmente falando maluqueiro igual a nós. Que daí já é outra demanda, outra vivência. Nós não tivemos nada do que aquele cara ali que, pô, que perante a sociedade ele tinha de tudo, dinheiro, pá, desfrutou vários lugares que muitas vezes a gente não vai nem conseguir pisar o pé. E ele foi, mas ele tinha aquele vazio. Daí ele encontra pessoas que não tiveram nada, mas encontraram a sua esperança em Cristo, mas com um sorriso no rosto, uma autoestima lá em cima, tal. lutando mesmo, entendendo como a vida é, tendo que empreender as suas coisas, mesmo sendo do pouquinho. Pessoas igual a nós que cresceu muitas vezes sem estudo e pá, eá. E chega na igreja, culturalmente falando, nós ainda mesmo dentro de uma comunidade cristã, dessa comunidade que hoje nós fizemos muitas vezes parte. a igreja acolhedora. Sim. A igreja de quebrada, que tem os mesmos caras, que o pastor também passou por uns perreques. Mesma linguagem. A mesma linguagem, pá. Mas mesmo assim, até pra aquele pastor a gente vai ter que provar que a gente está bem. Agora o maluco que ele tinha de tudo e que nós estávamos desenrolando a ideia falando dele, ele não precisa provar muita coisa. É só ele estar lá. Ele vai estar lá, o dízimo dele já pá, ele já tem um sobrenome bacana. Tipo, entendeu? Já tem uma diferença. A fé é a mesma, mas os valores ainda é diferente. Então, mas aí, então...